Meus amigos, que satisfação apresentar para vocês uma casa que é puro bom gosto de ponta a ponta, mas muito antes dela existir, o proprietário já fez questão de contratar os melhores profissionais. Se você observar, nós estamos praticamente no nível da rua aqui, um pouquinho abaixo, mas eu quero te mostrar o que ele desejava quando ele contratou os melhores profissionais, já idealizando o que ele queria em função do que ele tinha visto para esse terreno. Dá uma olhadinha na vista que ele sonhava e a vista que hoje é uma realidade para ele e agora vai passar a ser a sua realidade. Você já recuperou o fôlego? Eu também fico sem fôlego. Na verdade, eu fico sem fôlego todas as vezes que eu venho aqui no Alto do Cataguá. Esse é um dos condomínios mais arrebatadores. São lotes com mais de mil metros quadrados, onde eles preservaram uma natureza incrível e a topografia permite casas do jeito que você quiser, porque você tem desde verdadeiros platôs a imóveis como esse, onde um arquiteto brilhante com um proprietário que ama contemplação e o proprietário, vocês terem uma ideia, essa casa tem uma das piscinas mais incríveis que se possa imaginar e é raro o dia que ele não aproveita para nadar. São 630 metros de área construída, são mais de mil metros quadrados de terreno. E aí, eu faço questão que você entre, que eu quero ter o prazer de te entregar a chave deste paraíso, que breve, você estará contemplando aqui junto com a sua família. Dá uma olhada nesse panorama, mas dá uma olhada principalmente nessa vista aqui. Daqui a pouco eu vou recolher essa capa de PVC da piscina, mas o que jamais ninguém vai recolher é essa vista incrível e, repito, arrebatadora que esta casa possibilitou através deste projeto ousado, criativo, com uma piscina que se estende pelo infinito, com uma raia fabulosa para você poder nadar todos os dias como o proprietário faz. E daqui a pouco eu vou deixar você ter a experiência de me acompanhar recolhendo a proteção desta piscina com um simples toque. Mas eu vou deixar isso para você depois. Vem aqui comigo só para você ver a área que está integrada à piscina. Você tem uma sauna maravilhosa. Gente, eu quero que você tenha o frescor deste lugar. Eu estou aqui, são dez e meia da manhã. Este sol maravilhoso. Eu quero que você se sinta aqui. Agora, olha esse spa. Também com uma vista infinita. Quem são as pessoas da sua família que virão aqui pela primeira vez para desfrutar com você? Esse cenário é incrível e comemorar a sua prosperidade e a sua capacidade de agora desfrutar o melhor. Porque fez por merecer. E exatamente por ter feito por merecer. Vem aqui comigo, vai. Vamos agora entender um pouquinho mais o projeto da casa antes de você ir tomar o café ali comigo. Você entrou aqui. Olha a altura desse pé direito. Olha que mosaico lindo que ficou. Que lustre incrível, gente. Tudo de extremo bom gosto. E vem aqui onde eu estou falando. Isso, pode dar essa imagem que é linda demais. É uma casa onde, apesar de ser muito grande, ela está nesses dois pavimentos. Você tem um terceiro pavimento embaixo, que é o pavimento das casas das máquinas. Você tem um pomar com várias árvores frutíferas. Apesar de ser uma casa muito nova e moderna, você também tem um pomar e um contato com a natureza muito grande. Olha que vista, gente. Desse lado, um lavabo. Muito bem posicionado. O Home Tieta é aqui excelente. Já com ar-condicionado, já preparado. Você pode trazer o seu amigo preferido aí que monta o Home Tieta do jeito que você quiser. Para completar uma sala de jantar que se comunica muito bem com a cozinha. E aqui, uma sala de estar deliciosa. Mas olha a cozinha, gente. Já imaginou começar o dia tomando um café nesta cozinha? Para você e sua família. Olha essa ilha com essa coifa incrível, gente. Que bom gosto. Que bom gosto. Olha a olhadinha nesse espaço gourmet integrado a essa cozinha incrível. Você tem vários armários. Você já tem uma ótima adega. Você tem uma estrutura muito preparada para receber os seus familiares. Para que você possa usufruir no dia a dia. Essa é uma casa feita para quem quer não somente a contemplação exterior, porque tem uma panorâmica incrível, mas principalmente para quem está voltado para uma fase de convivência da família. Onde pode fazer as melhores escolhas. E o meu amigo dono dessa casa fez questão de destacar. Sim! A vida é feita de escolhas. E você pode fazer as melhores. Branco, tinto ou rosê. Não vai faltar opção até pelas boas garrafas que tem aqui. Mas dá uma olhada nesse espaço. Você tomou o seu bom café. Você tem um banheiro de suporte. Você tem uma estrutura muito grande aqui para o gourmet. Mas olha o tamanho desse espaço. Eu destaquei para você o privilégio que é você sentar-se aqui e ter essa contemplação. Mas é muito mais do que essa contemplação. Você está vendo esse projetor aqui em cima? Dá uma olhadinha. Ele vai fazer o quê? Porque ele vai projetar as imagens ali, ó. E exatamente sentado aqui, você tem a vantagem de ter um monitor, um projetor, com esse telão que é translúcido. Isso quer dizer que tanto quem está do lado de dentro quanto quem está do lado de fora, está vendo a mesma imagem. É claro que à noite você tem aquela resolução absurda, né? Que é fantástico. Olha que cenário incrível. Por isso que eu falei que nós voltaremos aqui à noite para você ver as imagens da noite. Mas da mesma forma que você tem o controle aqui, você tem o controle para essas pecianas, você tem o controle, como eu te mostrei, em todos os dormitórios e ainda ali no home. Gente, o que não falta é tecnologia além dessa natureza que por si só é arrebatadora. E aqui você tem uma sala de jogos incrível, já com uma belíssima mesa de bilhar. Olha, o último do Rui Chapéu eu vou te contar, viu? Só ele mesmo para fazer aquela jogada. Mas aqui você também pode fazer aí melhor, ótimas jogadas. Vem olhar, gente. Olha que academia incrível. Detalhe, né? Detalhe, né? Isso aqui tudo você pode aproveitar da maneira como está ou você pode chegar aqui e trazer mais sol ainda aqui para dentro. Olha isso. Olha a integração, gente. Olha que integração surreal que você tem. Onde ninguém, absolutamente ninguém, tira a sua privacidade. Exatamente por isso, você pode ter esses ambientes incríveis. Onde você tem cortinas de vidro de todos os lados. Onde você pode abrir absolutamente tudo. Vou abrir mais essa para você ter uma noção também deste outro lado aqui. E observe que não somente ninguém tira a sua privacidade, como você também pode usufruir da liberdade de contemplar de todos os lados. O único lugar que eventualmente poderia sair uma casa seria aqui e pela altura não tem como te atrapalhar e foi feito até uma mureta de proteção. É realmente para quem já pensa no futuro. Assim como alguém que sonhou todo esse lugar aqui. Olha que coisa incrível. Dá uma panorâmica aqui. Não quero nem atrapalhar porque essa vista é surreal. Que coisa, gente. Olha que espaço, que ambiente. No mesmo nível das piscinas. Por que das piscinas? Porque você tem a raia, você tem a área da hidro e você tem a piscina para desfrutar uma ótima cerveja, uma ótima bebida, bebida da sua preferência. Apenas refrescando. Bom, vem comigo que eu quero te mostrar um pouco mais. Vamos agora subir e ver a parte dos dormitórios. Olha que estrutura incrível que você tem aqui. Você tem uma escada onde você circula para o escritório. O escritório já posicionado com duas excelentes estruturas aqui, bancadas, já montado. Isso fica onde você trabalha nessa tranquilidade. E se você quiser, pode deixar isso tudo aberto. O ar circula muito bem. E olha o espaço que você ainda tem, gente, em frente à casa. Eu quero que você dê uma olhada aqui onde eu estou, para você ter essa vista do condomínio. Olha isso. E aqui na lateral, você vê o espaço onde nós estávamos ali do lado da cozinha, onde vai ter acesso para a lavanderia. E na frente, você tem a área da piscina. Agora, chega aqui. Olha que estrutura gostosa, gente. Olha que espaço maravilhoso. Isso sim é um home. Isso sim é um home office. Olha que área gostosa você tem para jogos, para momentos com a família, para descontração. Quantos cenários incríveis para quem está na melhor fase de curtir e de desfrutar da família, não? Eu vou começar por aqui, já te mostrando um dos dormitórios que dá acesso direto para esse espaço. Tudo de muito bom gosto. Os móveis são excelentes. Excelentes. Um ótimo padrão de closet. Madeiramento todo de primeiríssima qualidade. Você vem para cá, você tem a segunda suíte. E todas elas com essa vista incrível. Sendo que dessa aqui, você ainda tem uma vista privilegiada ao lado da piscina. Então, você tem essas duas suítes aqui. Vem comigo agora ver a terceira suíte. Ela não somente tem esses closets maravilhosos, como tem um banheiro incrível, mas ela tem o privilégio da contemplação. Observe que aqui você está em pleno blackout, porque olha isso, gente. Você tem a sorte grande, se assim podemos dizer, de começar o dia agradecendo ao Criador por ter prosperado e poder planejar e agora desfrutar deste paraíso. que está pronto, montado para você e para a sua família. E vai ser um prazer te receber aqui para te apresentar o seu novo lar. É lindo durante o dia. Essa contemplação é de tirar o fôlego pela vista que a gente tem da Serra da Mantiqueira. Mas essa casa eu faço questão que você também veja as imagens à noite. porque ela também é de tirar o fôlego. E agora eu vou te apresentar a quarta. Percebeu como elas estão nesse espaço da casa? Onde a família novamente fica reunida aqui? E aí, dá uma panorâmica aqui só para eles entenderem. Quem estava nesse ambiente, acessa os dormitórios por aqui. Mas nós acessamos um deles já daquele espaço. Olha essa quarta suíte, gente. Que bom gosto. Tudo muito agradável. Depois você vai ter a oportunidade de ver as imagens todas. Nos corredores, ótimos roupeiros. Não somente aqui, mas como outras opções. Bom, o que nós vimos aqui? Nós vimos a parte das quatro suítes. Nós vimos o quanto elas estão integradas nesse ambiente. Nós vimos o bom gosto de ponto a ponto, uma casa voltada para a família, uma casa voltada para a convivência. Desse lado, você ainda tem ótimos roupeiros. Lembra que eu falei que tem vários roupeiros espalhados? Isso aqui é muito confortável, né? Você não sobrecarrega os armários dos dormitórios. E agora eu quero começar a te mostrar mais voltado para a área de lazer desse imóvel. Vem comigo que eu vou te mostrar a sensação que é descortinar aquela piscina. E você vai entender por que o dono é tão apaixonado e usufrui diariamente do privilégio de nadar nessa raia de 20 metros. Mas olha, eu quero mostrar para você uma área muito especial desta casa. Lembra? Esse terreno tem um declive acentuado. Então, ele fez um platô, a casa aqui para plena contemplação. E esse espaço considerável que ficou aqui no meio? Esse espaço considerável, você poderá explorar da maneira como quiser, porque esta casa, apesar de você ter visitado dois pavimentos, ela tem toda a condição de ter um terceiro pavimento. Ela foi preparada para ter um terceiro. É que o proprietário não quis aproveitar o terceiro, até porque aqui já são 630 metros de área construída. E o que é esse terceiro pavimento? É uma área que está à sua disposição, onde tem a casa de máquinas, onde você tem toda a parte de manutenção. Mas você também, se quiser, pode fazer um baita de um estúdio, pode fazer um baita de um escritório. Fica à sua disposição. Vai da sua criatividade fazer o que quiser. A escada é essa. Vem comigo para você entender. Essa escada foi preparada para ficar aqui sem atrapalhar em nada a casa e, ao mesmo tempo, para te possibilitar o acesso direto a um espaço que te dá a opção de fazer o que você quiser. E daí onde você está agora, você consegue ter essa visão do que é possível fazer. Porque aqui, amigos, o que não falta é espaço. Até pela topografia e pelo projeto. Sobrou esse espaço incrível para que você possa, repito, fazer uma baita de uma academia, fazer um belo estúdio, fazer o que você quiser. E agora, você tem essa opção de poder aproveitar esse espaço. Esse pomar aqui são mais de 20 árvores frutíferas. Olha que coisa incrível. Aqui, ele deixou tudo pronto para a captação de água fluvial. E você pode, com ela, regar diariamente todas essas árvores do seu pomar. Você não somente tem uma mansão incrível, com uma vista impressionante, uma casa com muita personalidade, como você ainda tem o seu pomar aqui dentro de um condomínio fechado com total segurança. Onde as suas crianças poderão curtir. E há menos de 10 minutos do centro de Taubaté. Você tem ideia do que é isso? Se você morar em São José dos Campos, quer vir para cá, os seus filhos estudarem em São José. São apenas 5 minutos da Dutra e há 5 minutos do acerto. Na verdade, você acessa Cavalho Pinto direto por aqui. O lugar é privilegiado. É isso. É um pouquinho dessa mansão de tirar o folho que eu queria te mostrar. Mas agora eu quero que você venha comigo. e eu quero te mostrar onde que você vai abrir e descortinar ali. Tirar a capa de PVC sem ter esforço nenhum. Chega daquele negócio e ficar carregando aquelas lonas. Com um simples toque, você vai ter uma vista dessa piscina e você vai entender por que ela é tão fascinante. Meus amigos, vamos fazer o primeiro brinde a essa sua conquista, né? Olha, nós estamos aqui em Taubaté. Não está do ladinho de Campo do Jordão, né? O último vídeo, não sei se você viu aí, se não viu, aproveita para assistir porque ele está tendo uma relevância absurda. Também Campo do Jordão. E lá a gente tem Baden-Baden, tem cara de malte. Meu amigo Paulo, aquele abraço. Olha o sabor e a textura de uma cerveja especial neste cenário. E com essa textura, sentindo este aroma, eu quero brindar essa sua conquista. Quero ter o prazer de recebê-lo aqui quando te entregar a chave e te mostrar como é que você vai preparar essa piscina para te receber o seu primeiro mergulho. Eu vou tirar agora a capa da piscina. Eu ia deixar aqui, mas não vou deixar. O que é isso, gente? Que sabor é esse? Vem comigo e dá uma olhada nessa chavinha aqui. Eu vou dar um pequeno clique na da esquerda para o lado esquerdo. Fazer isso aqui. E a da direita aqui. e você vai acompanhar o que vai acontecer com aquela capa de PVC. Dá uma olhada. Essa casa foi planejada por um proprietário que já passou da fase do estresse. Ele está na fase de desfrutar. O que você viu foi um robozinho que ele programa e ele mesmo faz a manutenção da piscina. Não tem que esperar o piscineiro chegar se está atrasado se não está. Nada disso. O piscineiro está ali um robô que ele programa e faz a limpeza. Essa piscina incrível que você viu foi limpa por ele. Detalhe. Ela ainda tem o benefício de você tê-la aquecida. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que no dia espetacular como hoje o Criador aquece ela para você. E nos dias frios você programa a temperatura que você quiser até 40 graus. Você tem ideia do que é isso? E detalhe, hein? Eles já fizeram festas aqui à noite recebendo os amigos onde eles puderam usufruir dessa piscina com até 40 graus. Independente da temperatura externa você programa o seu mundo. É o que acontece depois que você conquista e que a prosperidade faz parte da sua vida. Você não vive mais pelo que os outros determinam mas você estabelece a temperatura da vida que você quer viver. Curte um pouquinho o que foi preparado para você. Espero que você tenha curtido ver a sua piscina se preparar para você. E agora esse brinde é seu. Esse brinde é para você conquistando o que a prosperidade te traz e desfrutando o melhor que ela te possibilita. Isso é para você para curtir esse cenário e esse ambiente com a sua família. Prosperidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho